Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje, nós vamos fazer um vlogão aqui pra vocês, que vocês amam E eu tô com essa cara de sono porque acabei de acordar, hoje é um sábado E eu vou mostrar um pouquinho da nossa rotina aqui nesse sábado E é um sábado bem especial, porque hoje a gente vai fazer faxina, vou lavar roupa E a gente ainda vai receber uma visita ilustre aqui, que vocês sempre adoram, sempre comentam sobre ele Que é o Theodoro, a minha tia vai no shopping hoje, vai passar a tarde lá no shopping E pediu pra eu ficar de babá do Theodoro, então ela vai trazer ele aqui, ele vai passar o dia com a gente Vai brincar com os meninos e vou mostrar tudo pra vocês Como eu sei que vocês gostam muito de vlog, esse vai ser aquele vlogão completão Vai ser um vídeo bem grande, mostrando pra vocês todo o nosso dia, como vocês sempre pedem nos comentários Que eu sei que vocês gostam muito, então bora lá E a casa, eu vou mostrar a realidade pra vocês, a casa tá destruída Esse tapete eu preciso tirar pra lavar, porque a gente fez só hoje fazer xixi na quarta-feira Hoje é sábado, só que ela fez só um xixizinho ali Ela sabe o que eu tô falando dela Fala, oi pessoal, deixa o like Aqui, o Floquinho ontem derrubou o bebedouro dele que tava aqui no banquinho Ele derrubou e molhou tudo E a mente também derrubou, antes de ontem, esse bebedouro do banquinho Não sei o que que tá acontecendo com eles, os dois E ontem foi dia de banho, então aqui tá cheio de coisa Ontem a gente secou eles aqui E ontem foi o banho, gente, a mente já tá assim A gente tem que falar sempre assim, do passado, né, quando falo de banho Porque o banho dura 10 minutos Ela sozinha já demorava 10 minutos Imagina agora com essa criança aqui E essa criança aqui, ontem, eu fiz pitózinho nele Eles tão assim, ó, os dois me olhando e agitados Porque eu peguei a vasilha da ração deles Eu vou colocar a ração Vou limpar, secar, lavei E vou colocar a raçãozinha pra eles Então vamos lá, coloca essa raçãozinha Como eu já mostrei pra vocês em outros vídeos Eu uso esse medidorzinho aqui, que era de uma cafeteira E aí eu deixei de usar a cafeteira E comecei a usar ele pra dar a ração deles Eu uso 8 pra cada um Floquinho Vende Pronto, pessoal, eu já tô fazendo agora Depois da marina deles vai ser o meu café Porque eu também mereço Eu faço a cafeteira nesse daqui Ou então na Três Corações Só que acabou as cápsulas de café Só tô com cápsulas de chá Então tô fazendo aqui nessa cafeteira Que inclusive é uma cafeteira desse modelo Antiga que sobrou aquele medidor E eu uso pra ração dos meninos hoje Chegou um dois aqui, ó Chegou um dois Gente, a gente deu esse Porquinho pra Mandy no aniversário dela Quem viu o vídeo do aniversário dela viu Mas o Floquinho gosta mais do que ela Ela gosta só de se deitar perto Mas ela não brinca Mas ela não brinca Faço aqui, ó Na quantidade de três E aí enche o meu chiquinho de café E tá tudo certo E depois eu tenho que lavar essa louça Esse aqui tá limpo, gente É só esse daqui E vou começar a arrumação Tem que arrumar essa cozinha Que tá difícil a situação E vou já buscar o Teodoro também Que já já ele vem A gente acabou de falar Que tá só tomando café Pra trazer ele aqui Gente, vamos lá pro primeiro passo Que é tirar esse tapete Porque Esses cachorros são muito engraçados, gente Vamos tirar o tapete Porque a Mandy fez xixi bem ali Como eu falei pra vocês E o Teodoro tá vindo pra cá agora também É Você fez sim, viu? E o Teodoro tá vindo pra cá Gente, o celular tremeu aqui Porque enquanto eu fui ali O Floquinho lambeu minha mão Porque é desse jeito E aí eu vou começar tentando tirar esse tapete sozinho Porque hoje o Felipe tá na clínica Então eu tô só Sempre é assim no domingo, né? Essa é a desculpa dele Pra não ajudar na faxina, gente Eu acho que é uma mentira Mas hoje eu tô só E aí eu vou tentar tirar o tapete sozinho aqui logo Porque o Teodoro também faz muito xixi Ele não consegue se controlar Então o tapetão desse aqui Ele não ia conseguir Diferenciar do tapetinho higiênico E ia acabar fazendo aí, né? Então já precisava tirar mesmo Agora que eu vou tirar Vamos lá ver se eu vou conseguir tirar sozinho Pronto, gente Como vocês viram, eu consegui tirar o tapete E essa cínica aqui Gente, a gente é uma mozinha Mas ela é muito cínica também Essa azulejo aqui foi Ela que tirou isso aqui, ó Foi ela que tirou Desde que ela chegou aqui Nos seus dois meses Ela já tentava tirar esse negócio Aí agora com mais de um ano Ela conseguiu tirar de fato E aí a gente sempre mantém com alguma coisa em cima Ou o tapete tá aqui Ou esse daqui Ou o colchonete dela Ai, gente, eu cansei Depois desse tapete Aí agora Vou começar a faxina Geral Arrumar isso aqui que tá uma bagunça Vai ficar bem bonitinho Limpar aqui em cima também Não sei se vocês já tinham visto aqui em cima, gente Mas é isso Tá desfocado Pronto É isso que tem na nossa prateleira E aqui tava a minha jiboia Não sei se vocês lembram lá do Instagram Era uma aqui E a outra aqui Essa daqui tá maravilhosa Ó, crescendo e tudo Florescendo Mas a outra Tá ali em cima da geladeira Porque ela tava aqui E ela não tava muito bem Sendo que as duas estavam tendo o mesmo tratamento Se vocês entenderem de plantas Essa daqui era a jiboia Que ficava aqui Ela tava tendo o mesmo tratamento Tava botando pouca água Ela não tava no sol Mas tava virada pro sol, né Aqui do outro lado fica a janela Mas ela tava morrendo E aí eu tirei Porque eu queria que ela Eu quero que ela fique daqui Caindo, entendeu Vindo até aqui Assim, uma coisa bem Bem vibes Bem natureza Mas aí Não tava muito boa Se vocês entenderem de plantas aí Mamães de plantas É... Digam pra gente O que é que a gente pode fazer, né Pra melhorar Mas bora lá Continuar Gente, ao mesmo tempo que eu faxina Eu vou lavar as roupas Eu vou lavar primeiro essas roupas aqui Depois eu vou botar esse tapete Porque as roupas elas precisam secar logo Que eu tô sem roupa Tava guardando pra lavar esse final de semana Chegou Chegou os dois, ó Pra brincar E aí eu vou lavar logo E eu vou usar Uma das indicações de vocês Que é esse Amaciante aqui O Comfort Eles não tão pagando nada Mas vocês indicaram, gente Pra gente lá no Instagram Eu publiquei Que eu tinha comprado esse daqui, ó Tinha comprado esse da Downy E aí eu não tinha gostado O cheiro não era muito bom Não tava deixando o cheiro nas roupas E aí vocês me indicaram esse daqui E aí Tô usando ele já E tô amando Ainda tem até um restinho desse da Downy aqui Que eu tenho até que usar Esse daqui acabou, gente Esse sabão Que eu até fiz uma review uma vez Tem outro sabão aqui dentro Que eu coloquei Mas esse aqui é muito bom Eu não comprei Porque eu não encontrei no mercado Aqui perto de casa Mas eu vou procurar ele mais Porque esse Homo Pra máquina frontal É muito bom Inclusive a máquina que vem aqui É a da Samsung É a da Samsung E ele é muito, muito bom Então bora lá Lavar essas roupinhas Pronto, pessoal Já coloquei todas as roupas lá E essa quantidade de roupa Eu não coloco aqui no algodão Essa quantidade que vocês viram aí Eu vou colocar Aqui na lavagem diária Que dá 1 hora e 15 A 40 graus Eu sempre boto pra 20 Que eu tenho medo de encolher as roupas A água muito quente E nas opções Eu coloco Geralmente essa Essa daqui Ou essa Depende de quão suja tá Essa daqui é pra tirar Por exemplo A roupa tá muito suja Você veio com roupa de lama Aí ela deixa na pré-lavagem E a outra É pra Um enxágue extra Enxágue extra Eu sempre coloco Aí geralmente dá 1 hora e 28 Porque quase não que eu coloco Essa pra lavar E como vocês podem ver Os meninos estão daquele jeito Né? Mas bora lá Vou colocar agora os produtos Pra poder lavar Aí gente Aqui eu já coloquei o sabão líquido Ó Coloquei quase a tampinha toda A gente coloca nessa parte aqui Tem até que baixar aqui A gente deixa levantado Quando vai sabão em pó Eu tinha usado sabão em pó Da última vez Pra lavar os pães de chão E agora eu baixei Porque eu vou colocar sabão líquido E aí o amaciante Gente eu coloco assim Ó Bem pouquinho Como vocês podem ver Tá lá no finalzinho Que é o que manda aqui A embalagem do Eu coloquei a tampa Do sabão no amaciante Meu Deus Mas é o que manda aqui Na embalagem do amaciante Colocar desse jeito E o resto a gente completa com água Então eu vou completar E colocar aqui Pronto Completei com água Aí agora eu vou colocar aqui Na parte do amaciante Caiu um pouquinho pra ali É normal Vou fechar E é só dar o play E agora esperar Uma hora e vinte e oito aí Que vai terminar Gente Olha aqui quem é que acabou de chegar O Theodoro A mente está ali Que ela fica com medo E o Floquinho fica assim Brincando Correndo Às vezes ele abana o rabo Às vezes ele fica Olha ele está abanando o rabo Eles estão brincando O Floquinho não deixou falar Eles estão assim gente O Theodoro fica muito agitado Filhote né Doido pra brincar Doido Chamando pra brincar E tudo E o Floquinho Fica correndo atrás O Floquinho ainda dá bola pra ele Mas a Mandy Ela tem medo Ela tem medo Tanto medo Que assim que ele chegou Ela fez cocô ali E fez o xixi Tá vendo Porque o sanitário Está aqui em cima Então aí Ela não tinha onde fazer No chão Ela foi e fez ali Porque ela estava com medo Eu acho E eu ainda estou continuando aqui A limpeza Do apartamento E agora eles vão ter Mais essa brincadeira Olha gente Como está lindo Como está grande O Theodoro Meu Deus O Floquinho cheirando ele Está te conhecendo O Theodoro Ele está te conhecendo Está te cheirando Para ver qual é a tua É assim Ele é muito fofinho Gente Olha aí É muito bebê Meu Deus Gente é automático A gente falar com o cachorro E falar com o vozinha Não, mordendo não pode Mordendo aí eu saio Entendeu Já limpei aqui o rack Já está super limpinho Já limpei aqui em cima também Já limpei aqui Está tudo limpíssimo Eu limpei a cafeteira E agora eu vou continuar aqui Com o chão E dando uma olhada Nessas crianças Gente o Felipe acabou de chegar E o que é que tu acha De passar o dia de babá hoje Eu acho tudo Gente o Theodoro está aqui Continua brincando E a mente com medo ali A coadinha Ela fica assim Eu não sei porquê Porque ela gosta de todos os outros cachorros Mas aqui no apartamento A gente nunca trouxe um cachorro A não ser o Floquinho E quando a gente trouxe o Floquinho Ela teve esse mesmo comportamento Então que aí com o tempo Uns três dias depois Ela foi se acostumar E eu espero que um dia Ela se acostume com o Theodoro Então vamos lá continuar Aqui esse vlog Gente peçam para o Felipe Comenta aqui nesse vídeo Por favor Para agora o vídeo Vai aqui embaixo e comenta Hashtag faz o tour Para ele deixar a gente gravar o tour Porque eu estou com muitas novidades Aqui no apartamento Tem umas coisas que a gente mudou Aqui nos quartos Que eu queria mostrar para vocês Vocês nem conhecem Um dos quartos né E que a gente fez Umas coisas novas lá E eu queria muito mostrar para vocês E o Felipe não deixa gravar Porque ele quer que o apartamento Esteja todo concluído Mas você tem que entender Que até as nossas mães Até hoje elas estão querendo Concluir a casa Sempre está faltando alguma coisa Para comprar Então sempre vai faltar Comenta aqui gente Faz o tour Hashtag faz o tour Que a gente vai fazer o tour Agora em agosto Aqui no apartamento Se Deus quiser E o Felipe deixar E mostrar para vocês Aqui o apartamento Todos os detalhes Falar sobre a pintura A parede As coisas do home office Que a gente está fazendo lá Diferente O quarto Quais são os nossos planos E é isso Comenta aqui para ele Depois deixa a gente gravar O apartamento está bem mais arrumadinho Já arrumei aqui Limpei Passei o pano Já tirei Já enxaguei aqui E a mesa já está bem arrumadinha E o Theodoro está aqui Estava choramingando agora Porque ele estava brincando E os meninos já são mais velhos né Tem hora que os meninos param E ele não quer parar Aqui está dois sanitários Porque esse daqui é igual O que o Theodoro usa Então eu acho que a chance De ele acertar maior Vai ser aqui Olha falando do sanitário Ele vem olhar E aí eu acho que a chance De ele acertar maior Vai ser aqui Ele já fez um cocôzinho errado Lá na cozinha Mas é normal Ele não conhece o ambiente né E deixa eu dizer uma coisa Para vocês Isso daqui É uma mão na roda Isso daqui Que me ajuda muito E o robô também Durante a semana Mas esse aqui Na faxina pesada Eu não preciso estar varrendo Não levanta poeira Você está chorando Ele está chorando Olhando para o Floquinho Porque ele quer brincar Dá para beber água Ele bebe água bem rápido E sai correndo Não Você é quieto E a mente Cadê? Está ali Calma cara Calma Doidinho Olha Mordendo Aí a gente tem que sair Quando morde Todo mundo dormiu por aqui Inclusive o Theodoro Eu achei que nem ia rolar Esse sono Porque três cachorros né Mas até o quarto cachorro dormiu E aí Dormiu o Floquinho Dormiu a mente A mente dormiu aqui embaixo Aqui embaixo no caso Aqui não estava sol Na hora que a gente estava dormindo O Theodoro dormiu aqui Atrás de mim E o Floquinho dormiu Na minha frente E aí dormimos bem Uma hora não foi? Gente o Theodoro já vai A mamãe dele veio buscar ele Ele já está aqui de coleirinha E é muito engraçado Porque ela chamou ele para ir embora Ele já foi se levantando Porque ele entendeu Que era para ir embora Toma Vamos Bora Dá tchau Diga muito obrigado Tchau Logo logo eu volto Eu acho que ele vai dormir Eu achei que ele dormiu aqui Mas brincou viu Pessoal estamos agora Indo né Deixamos o Theodoro Com a minha tia E a gente está indo Lá na casa da mãe do Felipe Que ela fez um café da tarde Já para a gente E a gente está indo lá Merendar e levar os meninos Que ela é louca pelos meninos E eles amam passear A gente ama correr lá E a gente está indo lá Depois a gente volta aqui com vocês A última coisa que ficou faltando Arrumar aqui hoje na limpeza Foi essa parte aqui Que eu vou arrumar agora E vou mostrar para vocês também O que a mãe do Theodoro Trouxe para os meninos Trouxe esses dois petisquinhos E eles amam Petisco é muito bom para a gente fazer treino Para a gente recompensar comportamentos bons E aí depois eu vou dar para eles Porque ainda estou com um aqui aberto Que eles estão comendo agora Um pacotinho de petisco E chegou também da Pet Love Esse petisco Que é o que eu sempre compro também Ele é da Premiere Já até mostrei para vocês aqui Em outros vídeos E antes de eu arrumar isso daqui Gente, eu vou colocar a janta Porque como vocês estão vendo Tem uma carinha Deixa eu focar nela Tem uma carinha bem aqui Que está me cobrando a janta dela Então eu vou colocar logo a janta dela Do Floquinho Depois eu vou arrumar isso daqui Vou lá, gente Dar a janta dessas duas crianças Que perturbam o meu juízo Já está aqui, ó No aguardo Bem bonitinha Mandy Meu Deus A Mandy está precisando De um comedor ou lento Urgentemente Ela está muito afobada Para comer esses dias Enquanto o Floquinho, ó Você quer sua janta também? Eu tenho um recado Para vocês, pessoal Pessoal A gente tem um recado Para vocês Deixa eu me orgulhar Aqui da minha bancada limpa Que eu falei para eles Que eu ia limpar Olha aí como está A gente falou no vídeo passado Que o aniversário do Floquinho Estava chegando Só que a gente não deu Muitos spoilers, né? E agora o momento é esse Floquinho vai completar Dezoito anos, olha Meu Deus Eu não tenho dinheiro Para habilitação dele agora, não Floquinho vai completar Dois anos E a gente vai fazer lá no Mundo Pet Vai ser uma festa temática Do Harry Potter, né? Que é o... Eu estou rindo disso ainda Eu sou muito fã de Harry Potter Então vou fazer a festa dele Do Harry Potter E aí a gente tem um convite Para fazer para vocês A gente vai... A gente quer, na verdade Levar vocês que seguem a agenda Que acompanham o canal Que gostam muito do Floquinho Para fazer parte da nossa festa, né? Como convidado E aí vocês podem levar O cachorro de vocês Se vocês tiverem E podem levar também Um acompanhante, né? Para irem com vocês para a festa Que vai ser no Mundo Pet Então se você tem interesse De fazer parte da festa do Floquinho Manda um direct para a gente Lá no Instagram Que a gente fala com vocês Ah, isso aí é um detalhe É... Tem que ser de Fortaleza, né? Porque, enfim... A não ser que a pessoa queira pagar Se passar de lá de São Paulo Vim para cá para ir, né? É, mas se for de Fortaleza É... Quer dizer, tem que ser de Fortaleza, né? A não ser que eu faça esse rolê aí Que o Thiago falou Mas é isso, né? Estão convidados Vão lá no direct falar com a gente Que a gente organiza E marca tudo direitinho aí para o dia Qual vai ser o dia logo para avisar? Esse é dia 19 de setembro Que é um sábado Vai ser 19 de setembro, sábado Às 16 horas, né? É, às 16 horas E é isso daí E assim, gente Lá é um local fechado Então a gente não pode levar Muitas pessoas, né? Tem uma quantidade máxima de pessoas E aí quem mandar, né? Primeiro a gente está separando aqui Fazendo a lista já Do aniversário dele O Floquinho Deu um boom Uma bundada aí na câmera Mas quem mandar primeiro Vai ser... Vai poder ir, né? Se a gente receber várias pessoas Que têm interesse Infelizmente a gente não vai conseguir Pela quantidade de pessoas E pela pandemia também, né? Mas quem conseguir, né? Quem mandar lá Que tiver interesse em ir para o aniversário For acompanhante aqui do canal For seguidor Vai ser muito legal para a gente Porque vai ser um encontro E eu tenho outra coisa para falar também Sobre o aniversário do Floquinho, né? Como a gente está já falando aí Vai ser em setembro O Felipe já falou o tema e tudo E vocês vão acompanhar Tudo aqui em primeira mão A gente vai mostrar os preparativos Antes, né? Os lembrancinhos, né? Comida humana Comida pet Decoração A nossa ansiedade Para esse aniversário Que a gente está em julho Caso vocês não está vendo Esse vídeo em agosto Mas ele está sendo gravado No dia 31 de julho Finalzinho, né? É A gente está aqui De julho para agosto E a gente já está ansioso O aniversário só vai ser No final de setembro Mas vocês vão acompanhar aí O antes, durante e o depois, né? Depois a gente vai vir aqui Para mostrar os presentes Que ele ganhar Tudo para vocês Vocês vão acompanhar Em primeira mão E é isso No dia seguinte Pessoal, ontem era para a gente Ter terminado esse vlog, né? Porque a gente foi assistir uma série Nós terminamos duas horas da manhã E aí não terminamos o vlog Mas como nós já viemos até aqui Hoje é domingo, né? Ontem foi sábado Hoje é domingo Eu vou mostrar para vocês Um pedacinho do nosso domingo Aqui já nesse vlog, né? Porque eu sei que vocês amam E vou mostrar também Que continuamos com a saga do tapete, gente Gente, eles já estão aqui O Felipe ainda está dormindo Mas eu me levantei Eu vou colocar o café da manhã deles Eu vou colocar no tapete Olha a preguiça, gente Ô preguiça Eu vou continuar com a série, gente Com a saga, né? Do tapete aqui E eu vou colocar o café da manhã deles Aqui no tapete Hoje eu vou fazer Um enriquecimento ambiental Eu vou colocar a comida toda espalhada no tapete Para que eles possam comer E isso é muito bom para essa garotinha aqui Que está comendo muito rápido Então eu vou colocar a grade aqui no meio Para não ter problema de um querer ir comer Do outro e dar briga E vou colocar a ração deles Bem separado Para eles irem comendo devagar Cheirando E vou fazer isso em cima do tapete Para ver se fortalece aí A caixão deles com esse tapete Gente, é esse mood Que a gente tem aqui no domingo Tá gravando Aham Muita preguicinha Muita preguicinha O Floquinho dormindo encostado na parede, ó E a Mandy ali no cantinho dela E o Felipe morto de preguiça Morto Passando aqui para encerrar esse vlog, gente Um prazer para você deixar o like Comentar Se quiser ficar mais perto da gente Segue lá no Instagram Que está aparecendo aqui embaixo E a gente vai agora parar esse vídeo aqui Para ir gravar amanhã Tchau Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí